Estão tentando me pegar, estão correndo atrás de mim. Elas podem rastrear onde eu tô usando o meu cartão de crédito. Elas podem rastrear onde eu tô. E eu preciso muito que você faça um cartão de crédito no meu nome. Pra enquanto eu tô preso aqui, você puder me ajudar, tá ligado? Porque eu não posso usar meus cartões, não posso fazer nada. Tá, o Sebastião vai sair pra caminhar. Vou dar um beijinho nele, meu maridão. E aí, porra, a menina não pensa duas vezes. Às vezes ela fala, cara, sem problema, porra. A gente namora há mó tempo, te amo pra caramba. Você tá passando uma situação de vida ou morte. Você precisa de dinheiro pra, sei lá, comer. E aí o que que acontece? A menina faz o cartão no nome do cara. E tipo, gente, cartão logo depois que você faz no banco, eles não liberam limites extravagantes. Principalmente que, porra, você não tem como confirmar que você tem uma puta de uma renda e tudo mais. Não tem como você confirmar e tal. Então não tem como você fazer um cartão com limite de 100 mil reais, por exemplo. Então a menina pega, ela faz um cartão, tipo, normal, assim, sei lá, com o limite de um ser humano normal, e entrega pro cara. E aí, tipo... Catatão, não sei o que fazer. Preciso desesperadamente de um coco nonô na taverna, mas não sei onde achar um coco. Pera, você precisa de um coco? O que é um coco nonô? Ah, é só um coco. Ah, tá, eu vou no deserto pegar, porra. Aí alguém aqui do chat falou, mó tempo, uns meses só. Porra, se você não confia na pessoa, você não namora ela. Aí você vai me perdoar, caralho. Se você já ficou um tempão saindo com a pessoa, depois vocês começaram a namorar, vocês estão juntos. Se você tá junto, sei lá, seis meses na pessoa e não confia plenamente nela, você tá namorando errado. Vai tomar no seu cu. Você não devia estar num relacionamento pra começo de conversa. E aí, enfim. A menina, porra, ela vai lá fazer o cartão, sem pensado às vezes, começa por aí, pra ajudar o cara. Só que é tipo, é um limite normal de gente normal, tá ligado? Ali é tipo mil dólares, sei lá. Porque no caso, né, pra eles, normal. Um cartão de mil dólares é um negócio normal. Só que aí, o cara, tipo assim, passa uns dois dias, o cara manda mensagem e fala, ó, esse limite não tá dando, eu preciso de mais limite, acabou o limite do meu cartão. Minha compra foi bloqueada, preciso de limite no cartão. E aí, pô, dá-lhe a menina ligar no bagulho e falar, olha, por favor, libera mais limite. Eu tô tentando fazer uma compra aqui específica e preciso do limite no cartão. Aí ela libera mais limite pro cara. Aí, ah, preciso... Passa mais uns dias, ele fala, olha, agora eu não preciso de mais limite no cartão, mas eu preciso que você... Que você consiga pra mim, sei lá, cinco mil dólares. Ela fala, porra, como assim cinco mil dólares? Ele fala, é porque eu preciso pagar umas pessoas pra cuidar de mim, eu preciso resolver uma situação muito urgente, eu tô aqui, mano, preso, tem gente me caçando e eu preciso investir na minha segurança aqui agora, senão vão me matar. E aí a menina faz o empréstimo de cinco mil dólares e manda pro cara, tá ligado? E aí ela fala, pô, por que que precisa ser em dinheiro? Por que que você não pega de outro jeito? Ele fala, não, precisa ser em dinheiro porque dinheiro não é rastreável e os caras tão me rastreando, os caras vão me pegar. E aí ela manda o dinheiro pro cara. E aí o que que rola, chat? Você fala assim, ah, mas isso é muito suspeito. A menina fala, pô, meu amor, eu não tenho... Meu Deus, um trem. Ela fala, pô, meu amor, eu não tenho esse dinheiro pra te mandar. E aí o que que ele faz? Ele fala, ó, eu vou te pagar em breve já, eu prometo que eu vou te pagar, você sabe que eu vou te pagar, eu tenho dinheiro pra te pagar, eu só não posso pegar ele agora e tal. A menina faz um empréstimo, dois, ela, sei lá, emprestou 20 mil dólares pro cara. Aí essa hora que você me fala, pô, Gabi, mas ela emprestou 20 mil dólares pro cara, o cara tá falando que tá escondido dos inimigos dele, você não acha isso suspeito? Aí eu te falo, o que que o cara faz? Ele fala assim, meu amor, vou te pagar. E aí ele emite um comprovante de transferência. Ele manda pra mulher num comprovante de transferência, mostrando que ele tá transferindo dinheiro. Aí você fala, pô, ele tá transferindo o dinheiro que a mulher pegou emprestado? Não, ele tá transferindo, tipo, ela pegou emprestado 20 mil dólares, ele tá transferindo, tipo, 100 mil dólares pra ela, pra pagar a conta, tá ligado? Tipo, ela recebe um cheque no nome dela, recebendo o pagamento pra ela de 100 mil dólares. Aí ela fala, porra, obrigada. E aí ele fala, não, que isso, relaxa, você tá me ajudando no pior momento da minha vida, você é o amor da minha vida, é só porque a gente precisa fazer isso desse jeito, pros caras não me rastrearem e tal. E ele manda um cheque de 100 mil dólares. O cheque é levado no banco, o banco aceita o cheque, o banco aceita o cheque, e o cheque, tipo assim, passam um, dois dias, não cai, mas é normal, às vezes, demorar uns dias úteis pra cair o cheque. Ela começa a falar com o cara, ela fala, ó, o cheque não caiu, não compensou até agora. Ele fala, já vai compensar, aqui, ó, já saiu da minha conta. Ele manda print, mostrando que já saiu da conta dele o dinheiro. Ele fala, eu tô aqui, eu tô preso, eu preciso de mais 10 mil dólares, você consegue me mandar em dinheiro, pra esses caras não me rastrearem e tal. Ela vai lá, ela pega mais 10 mil dólares, ela manda. E enquanto isso, o valor tá lá caindo pra ela, tá ligado? As árvores vão dormir durante o inverno. Tá bom, Linus, fofo. E aí, o que que acontece? Passam uns 3, 4, 5 dias, e o cheque do cara não cai. E aí, a mina vai no banco e fala, olha, eu descontei esse cheque aqui, ele não tá caindo na minha conta. Vocês podem me ajudar? E aí, o banco verifica, e o banco fala, não, a gente não pode descontar esse cheque. Primeiro pelo valor, segundo, porque eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ela já começa a ligar pro cara, é, falar, tipo, olha, não tá descontando o seu cheque, deu algum problema, preciso que você resolva, eu tô endividada com, tipo, 4 bancos diferentes, eu tô tentando te ajudar, mas eu tô na merda. E o cara fala, não, a gente já vai resolver isso, já vai, você já vai receber tudo, não se preocupa, já saiu da minha conta. E, mano, nessa, a mulher já tá endividada, tá ligado? E aí, o que que acontece? O cara começa a desaparecer. O cara que ficou, tipo, 6 meses, 1 ano, 15 meses namorando com você, ele desaparece. Não é que ele desaparece, mas ele começa a, tipo, dar notícia só de vez em quando. Ele fala, não, já vai cair pra você o dinheiro, relaxa, tá tudo certo, você tá me ajudando pra caramba. E aí, o dinheiro não cai, o dinheiro não cai, o dinheiro não cai. A menina começa a entrar em desespero, que o dinheiro não cai. E o cara prometendo a porra do dinheiro, e nada. Enfim, essa é a história do golpista do Tinder, certo? O banco cobrando a mulher, tá ligado? E aí, você me fala, pô, Gabi, entendi por que as pessoas caem nesse golpe. Tipo assim, pelo menos pra mim fez sentido com as moças contando. Porque, porra, a primeira coisa, se eu me relaciono com alguém, é porque eu confio na pessoa. Eu imagino que eu fique, sei lá, uns 6 meses me pegando com a pessoa, eventualmente a gente começa a namorar, a gente já tá namorando há mais 6 meses, eu já tô há um ano ficando com a pessoa, a pessoa é super confiável comigo, ela demonstra todo carinho, todo negócio, e ela precisa da minha ajuda uma vez, sendo que ela me ajuda o tempo todo, eu vou ajudar, tá ligado? Eu vou ajudar, porra. Tipo assim, aí você me fala, ai, chat, mas é meio burrice. Porra, o cara fala que ele tá em questão de vida ou morte. Tá ligado? Tipo, ele tá numa questão de vida ou morte, ele precisa de ajuda, porque ele tá na merda, ele tá numa questão de vida ou morte, e ele não pode usar as contas dele naquele momento, porque senão ele vai ser rastreado, e vão catar ele e vão matar. Desculpa, mano, quem fica xingando as minas, falando que elas foram trouxas, mas se alguém que eu amo muito me falar que tá numa questão de vida ou morte, eu ajudo cegamente. Eu não vou me perguntar o que a pessoa tá fazendo, mano, porque a pessoa acabou de me falar que ela tá numa questão de vida ou morte, eu vou ajudar a pessoa, caralho. E... E aí, o que que rola? É... Como o cara mexe com diamante, mexe com essas coisas, as vítimas já entendem meio que, tipo assim, o cara não tem uns rolos muito bons com a polícia, tá ligado? Porque o cara vive da vida de luxo de diamante. Então, tipo assim, a indústria de diamante... Ele até fala que, pô, ele foi preso uma vez injustamente, porque armaram pra ele e tudo mais. Ele, mano, ele inventa um milhão e meio de histórias, e histórias que são muito convincentes, por sinal, é pra... pra convencer a galera a emprestar o dinheiro pra ele. E aí, mano, no final das contas, pra onde que isso caminha? Primeiro que as minas meio que se colocaram na posição de entender o cara, tipo de... de, tipo assim, falar, pô, não, ele, ele, mano, ele tá tentando muito me dar uma vida de luxo, me ajudar e... e tudo mais, eu vou tentar ajudar ele. E aí, agora, eu vou explicar pra vocês como é que o golpe funciona da visão do golpista, tá? Essa visão das meninas, certo? Deu pra entender até aqui? Agora eu vou explicar da visão do golpista como que é. Carpa da meia-noite. Que peixe bonito! Eu vou comprar, se me pedirem essa carpa, eu tenho. Ó, a visão do golpista é a seguinte. ele encontra uma mina no Tinder, ele dá match com ela, ele começa a conversar com ela, ele vai ganhando a confiança dela, tipo, levando ela em lugar de luxo, falando que ela é o amor da vida dele, levando ela pra viajar junto com ele de vez em quando, começa a... comprar diversos presentes pra ela, levar ela pra diversos lugares, viajar com ela pra caramba, compra toda a... a confiança dela. e aí como que ele faz pra, por exemplo, bancar uma viagem de, sei lá... Mano, tipo assim, essa galera muito, muito rica gasta, sei lá, 30 mil dólares em um dia. Como que ele vai conseguir gastar 30 mil dólares em um dia? Tipo, como que ele mantém o negócio sustentável? O que que ele fazia? Enquanto ele tava se relacionando com essa menina, essa primeira que deu a entrevista do golpista do Tinder, enquanto ele tava se relacionando com ela e ele começou a pedir os empréstimos pra ela, ele tava, sei lá, na Grécia com outra menina com quem ele tava dando início ao golpe e aí ele tava gastando o dinheiro que a mina que ele tava pegando lá tava mandando pra ele nessa menina da Grécia. Pra depois, com essa menina da Grécia, ele começar a pegar o dinheiro dela e começar a gastar em outra menina. E aí ele ia fazendo isso progressivamente e ele ficava vivendo uma vida de luxo o tempo inteiro. O golpe se tornou rentável, exatamente. ele fazia uma circulação de meninas e de pessoas nos quais ele ia aplicando o golpe e o golpe tava sempre rendendo. Então ele sempre que ele tava com uma menina ele tava gastando dinheiro de outra. E aí vem uma questão. Você me fala assim, pô Gabi, mas sei lá, quanto tempo ele fica com uma menina assim, porra, pra menina cair na brisa dele? Uma das meninas que deu entrevista pro documentário do golpista do Tinder ela namorou ele por 14 meses, fora os meses que eles ficaram se pegando. Então imagina que eles estavam juntos por tipo uns dois anos. Ele tava cativando a menina que ele imaginou que talvez ela seria mais difícil de desdobrar e ele ficou dois anos com ela, dando presente pra ela, atando com ela e tudo mais, pra quando fosse necessário conseguir aplicar o golpe nela. ou seja, ele ficou dois anos com uma pessoa e aí o que que ele falava? Ah, ele falava que ele tinha uma reunião de negócios na Noruega, porque porra, na Europa todo mundo fica viajando de um país pro outro, tá ligado? É fácil, porque é tudo do lado. Aí ele falava que ele tinha uma reunião de negócios na Noruega, ele deixava a menina lá, ele ficava longe uns três dias, depois ele voltava, ficava com a menina com quem ele tava ficando dois anos, aí, tá ligado? Ele ficava tipo, nossa, eu vim aqui pra conversar com o Ferreiro e acabei de ver a hora que é. Então, tipo, ele ficava fazendo uma rotação, tá ligado? E essa rotação funcionava muito bem, porque todo mundo conseguia cair no papo dele e ele conseguia, chat, nessa brisa aí, ficar com tipo umas quatro minas por vez, ou seja, eram quatro minas, sei lá, pelo menos umas duas ou três emprestando dinheiro pra ele, ele ia curtindo, ele ia trocando, ele ia rotacionando e... Mano, o cara, ele é muito bem articulado, ele sabe os argumentos a utilizar, ele sabe explicar que tipo assim, a vida dele tá em perigo e se você não ajudar, ele vai morrer, porque ele precisa muito da sua ajuda e só você pode ajudar, porque você é quem tá com ele e que você precisa tomar cuidado, enfim, porque você... você por ser namorada dele também é um alvo das pessoas que tão correndo atrás dele e tudo mais, tá ligado? Ele sabe muito bem manipular o emocional, ele sabe botar pressão de tipo, de falar, não, eu preciso disso pra hoje, porque se não for pra hoje os caras vão me caçar, tá ligado? e o cara é muito bem articulado, ele tem uma lábia muito boa e aí, o que me deixou chateada, depois de eu falar tudo isso pra vocês, o que me deixou chateada sobre esse documentário foi que as pessoas ficavam jogando a culpa nas meninas, falando tipo, ai, mas foi trouxa mesmo, foi burra mesmo, quem mandou emprestar o dinheiro? Mano, eu fiquei meio em choque porque eu fiquei, sinceramente, vamos lá, se fosse alguém que eu amo muito, que eu gosto muito, eu emprestaria o dinheiro sem perguntar duas vezes, mano, sei lá, se fosse um amigo, não precisa nem ser uma pessoa com quem eu tô me relacionando, se um amigo meu chega pra mim, e não precisa ser um amigo de muito tempo, tipo, se um amigo meu chegar pra mim e falar assim, porra, Gabi, eu tô numa situação muito de merda, eu tô meio entre vida e morte aqui, na situação que eu tô, eu não vou pensar duas vezes, eu vou ajudar a pessoa, porra, se é uma pessoa com quem eu me importo, tá ligado? Como que eu não vou ajudar? É, e o cara, tipo assim, ele ostenta uma vida de luxo, tá ligado? Ele tá sempre em lancha, ele tá sempre em barco, ele tá sempre viajando, ele leva as minas com que ele tá ficando pra esses lugares, elas acreditam que ele é super ricaço, milionário, então, tipo assim, elas entendem que, mano, ele vai ter dinheiro pra pagar, ele só tá na merda agora, tá ligado? Ele precisa de ajuda agora, mas ele tem dinheiro pra pagar, tá tudo certo. Então, mano, nossa, eu fiquei muito indignada quando eu vi a galera jogando a culpa nas meninas, mano. porra, a culpa das meninas é meu cu, velho. Enfim, é isso, esse é o meu desabafo sobre o golpista do Tinder lá. Ah, e vocês querem saber como termina o documentário? Porque o jeito que ele termina, eu acho que é a cereja no bolo, mano. O jeito que o documentário termina é o seguinte, eles fazem um puta de um esquema pra tentar prender o cara. As primeiras meninas que conversam durante o documentário, elas conseguiram fazer um esquema pra tirar a foto dele, gravar ele. Uma das meninas saiu com ele fingindo que não sabia o que tava acontecendo, mas ela tava junto com os jornalistas fazendo uma matéria sobre ele, e ela quase morreu, ela morreu de medo nessa parte, porque ela meio que ajudou os jornalistas a gravar a cara dele, e gravando a cara dele, os jornalistas fizeram uma matéria onde a cara dele tava, tipo, por todo, por todos os países da Europa, tipo, a cara dele foi parar numa matéria no jornal. Ou seja, a partir do momento que a cara dele foi exposta pro público como um golpista pelos jornalistas, ele ia ter que se trancar no lugar, porque em qualquer lugar poderiam reconhecer ele, tá ligado? E ele teve que se trancar. E aí, a única mulher com quem ele ainda tava junto, não é a única mulher com quem ele ainda tava junto, ele ainda tava com essas meninas, só que essas meninas fizeram a reportagem sobre ele, enganaram ele, e expuseram a cara dele na internet, em todos os jornais, em revista, em capa de revista, e aí, ele tava com aquela menina que ele tava namorando ela há dois anos, e ele começou a tentar aplicar o golpe nessa menina, porque a menina, ela viu a matéria passando a timeline dela, ela copiou o link da matéria, ela mandou pra ele no WhatsApp e falou, o que que é isso? E aí, ele falou, meu amor, são os meus inimigos armando pra cima de mim, eles tão querendo me fuder, eu não sei o que fazer, eu preciso da sua ajuda, eu tô indo me esconder num lugar, entrar em segurança, tipo, mesmo discurso. E aí, ele começou a pedir dinheiro emprestado pra menina. A menina, ela tava prestes a entrar num voo, ela botou o celular em modo avião, mas ela baixou a matéria antes, e ela leu toda a matéria durante o voo. Quando o avião pousou, ela começou a responder ele falando, Oi, meu amor, não se preocupe, eu confio 100% em você, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. E aí, ele começou, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro agora, não sei o que, eu preciso de ajuda. E aí, ela falou, vamos fazer o seguinte, onde você tá, eu vou aí, e eu vou te ajudar. Ela foi até onde ele tava, e ela falou, eu sei como a gente consegue dinheiro pra você, vamos pegar todas essas roupas de grife, esses bagulho que você tem, e eu vendo todos eles, e eu te passo todo o dinheiro, tipo, essa semana. O cara, ele ficou super pé atrás, mas ele concordou. A menina pegou todas as roupas de grife que ele tinha, tudo, tudo, tudo. Ela explicou durante a matéria que ela já tinha, ela já tinha emprestado dinheiro pra ele, e ele tava devendo dinheiro pra ela. Ela pegou todas as roupas de grife que ele tinha, botou numa mala, falou, eu vou levar essas roupas de grife, eu vou vender elas, eu vou te mandar o dinheiro. Ela vendou todas as roupas de grife dele, e não respondeu mais ele. Ele mandava mensagem, tipo assim, umas 30 mensagens por dia, áudio ameaçando ela, falando que ela ia se fuder, depois áudio falando, me desculpa, amor, me desculpa, eu sei que você vai estar fazendo tudo pro meu bem, eu preciso da sua ajuda. Aí ele mandou foto comendo resto de comida, ele mandou foto dormindo em hostel, falando, eu preciso da sua ajuda, socorro, me ajuda. Depois mandando áudio falando, eu vou te matar, eu vou te caçar. pitelzinho, olha, ele me chamou de pitelzinho, você não percebeu, você tá grávida. Quê? Pitelzinho, você não percebeu, você tá grávida. Tô? Meu Deus, meu Deus do céu. Não, seu filho da puta, eu só engordei. Então, continuando, o que eu tava dizendo, e aí, mano, essa menina, ela, ela, disse que ela começou a planejar aplicar o golpe no golpista. E foi assim que ela aplicou um golpe no golpista do Tinder. E, basicamente, ela pegou, ela vendeu todas as roupas de luxo dele, mas ela falou, tipo, eu não recuperei todo o meu dinheiro, eu recuperei uma parte do dinheiro que ele levou de mim, e só. E aí, o que que essa mulher fez? Ela continuou conversando com o golpista, peraí, ei, ei, ei. Ela continuou conversando com o golpista chat todos os dias, falando, eu vou te ajudar, eu tô fazendo o melhor que eu posso e tal. Até que o golpista mandou pra ela uma foto de um cartão de crédito que ele fez no nome de um David, não sei o que, pra ele conseguir comprar umas coisas, ele fez um passaporte fake no nome desse David, não sei o que, e ele mostrou pra ela, ele mandou, tipo, foto disso pra ela no WhatsApp, e o que que ela fez? Ela encaminhou pra polícia. E aí, ela, um dia, ele, ela mandou mensagem pra ele, e esse, esse golpista do Tinder, pelo que ela explicou, ele tava sempre online no WhatsApp, sempre, sempre, sempre. só que ela mandou mensagem pra ele e a mensagem não teve aquele verificadinho, tá ligado? De tipo, de recebeu a mensagem, e aí ela falou, ele deve estar num voo, se ele não recebeu minha mensagem, ele deve estar num voo, porque é o único momento que o celular dele fica desligado. ela pesquisou os voos que saiam de onde ele tava, que eu acho que era na Grécia, ou que ia pra Grécia, não sei, ela pesquisou os voos que saiam da Grécia, não, acho que eram os voos que iam pra Grécia, porque ele tinha falado que ele queria ir pra Grécia, e ela encontrou um voo que tava indo pra Grécia exatamente no horário que ela mandou a mensagem, que era o horário que ele não tava recebendo a mensagem. Ela mandou isso pra polícia, e ela falou, esse cara, esse golpista tá no voo tal e ele tá usando o nome tal, ele tá usando esse nome aqui, esse nome é falso. Ela fez essa denúncia pra polícia e o cara foi pego descendo do avião pela Interpol com esse passaporte fake, graças a essa mina. E aí, ele foi preso. E agora vem a parte que eu falei que é como termina o documentário. Ele cometeu crimes em diversos países diferentes, ele foi, mano, pra todos os lugares, ele deu golpe em um monte de mulher, em muitas minas, muitas minas se fuderam por causa dele. As minas, só pra vocês terem uma ideia, tá, quando você faz dívida no seu nome, você tem que pagar a dívida. As minas estão tendo que pagar a dívida que esse cara fez. Tipo, a dívida é delas, porque foram elas que pediram o empréstimo. Então, as minas estão pagando as dívidas até hoje. E esse cara, ele foi condenado há 15 meses de prisão. Ele já tá solto. Nem preso mais o cara tá. As meninas têm dívida pra pagar pro resto da vida, parcelada em um zilhão de vezes, com uma taxa de juros absurda. o cara já tá solto. Ficou 15 meses preso. E é isso aí. Esse é o desfecho da história. É assim que acabou. Oi, catetal. Aqui está um vegetal do jardim no meu quintal. Você provavelmente já tem muitos, muito mais vegetais que precisa, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? E foda-se as minas, então? É, porque elas fizeram, em teoria, os empréstimos por livre e espontânea vontade. Então, elas têm que pagar. E é assim que é o desfecho. E aí, se você quiser ver a história completa, bonitinha, com todos os detalhes, como o cônjico lá do cara era, é golpista do Tinder o nome desse documentário, está na Netflix. Mano, eu fiquei completamente em choque. Ah, e detalhe, tá? Ele está 15, ele ficou preso 15 meses, ele saiu e ele está vivendo uma vida de luxo de novo, que ninguém está entendendo como ele está conseguindo bancar. E mesmo assim, ele está soltão aí, vivendo a vida de luxo dele, de novo. Oi, mãe, eu estou falando daquele documentário do golpista do Tinder que está na Netflix, eu assisti ele hoje. Enfim, chat, e aí agora é a hora que eu falo, mano. A galera desceu o pau nas minas, falou, ai, porque elas foram inocentes, não sei o quê. Mano, vai tomar no cu. Sei lá, eu cairia, assim, eu não vou dizer que eu cairia no mesmo golpe porque eu odeio o aplicativo de namoro, eu não consigo me relacionar desse jeito, é impossível para mim. Mas assim, de qualquer forma, poderia ter sido qualquer outra pessoa, entendeu? Se o Matt quisesse me aplicar um golpe, ele podia me aplicar um golpe com muita facilidade, que eu não ia nunca nem perceber. Assim, eu não ia, mano, me ligar que ele estava me aplicando um golpe. fica a dica inclusive aí, viu? Netzão. Mas, mano, enfim, eu fiquei indignadíssima, eu só queria mesmo expressar a minha indignação, eu fiquei indignadíssima porque... Sei lá, mano, a galera estava caindo de pau em cima das minas, falando que elas tinham... Elas que tinham sido burras. Mas, sinceramente, mano, qualquer pessoa que cai em golpe tem uma ingenuidade. Se você caiu num golpe, é porque você teve uma ingenuidade. Entendeu? Se você caiu naquele golpe, sei lá, dos rap que estava tendo, foi na ingenuidade. Se você caiu no golpe, foi na ingenuidade. Ué, todo mundo cai em golpe na ingenuidade. A questão é que, tipo assim, as pessoas não têm culpa, mano, de cair em golpe. Tá ligado? Muito inocente, minha filha. Ah, mano, mãe, não é nem inocente, mas é que o golpe do que eu estou falando, ele foi tão bem articulado e tão bem feito que facilmente qualquer pessoa cairia. Golpe da Rápido, os motoqueiros... É, mano, que os... Espera aí, deixa eu conversar com o prefeito. Ele veio recolher os impostos do cliente, tadinho. O golpe que eu estou falando é o do... Aquele que, tipo assim, o motorista... O motorista não... Ai, Asuna! Eu vou deixar a Asuna terminar o monólogo dela, gente. Eu já continuo. Eu já continuo, já. Só estou deixando a Asuna terminar o papo dela ali. Todo mundo me deu oi. É... Então, olha só. O golpe... O golpe que estava tendo de entregador aqui em São Paulo, principalmente, era assim. Você pedia comida e a sua comida estava vindo, o entregador estava vindo, só que o entregador explicava que... Não, não sei... Na real, eu não lembro como é que funcionava essa parte do entregador, mas basicamente acontecia que a taxa de entrega... Ah! Lembro, lembro, lembro. É assim, o golpe do entregador da Rapa era assim. Você fazia um pedido da comida, a comida vinha, começava a vir, só que o entregador falava que, sei lá, a comida caiu, que ele ia ter que pegar outra no restaurante ou que ele sofreu um acidente e outra pessoa ia entregar a comida no lugar dele. Tipo, outra pessoa ia se virar de fazer a entrega. E até aí, tudo bem, porque você pensa assim, pô, o motociclista pode, mano, sofrer um acidente e cair, tá ligado, e ter que, enfim, ir pegar comida no restaurante de novo e outra pessoa entregar. Pode acontecer, mano. Sei lá, não é um bagulho de outro mundo o entregador sofreu um acidente. Ah, eu já dei presente pra ele essa semana? Tá bom. Amanhã eu dou outro presente. Tipo, não é um bagulho absurdo de acontecer, porra, ele pode acontecer de se acidentar e ter que pegar outra comida. E aí, o que que rola? O entregador, ele te manda mensagem e ele fala assim, ó, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ter que te cobrar a segunda entrega, mas é tipo, sei lá, R$2,99 a taxa de entrega. E aí, o entregador, ele vem com uma maquininha de cartão, quando, quando, uh, o entregador vem com uma maquininha de cartão, quando chega quando chega com a comida, tá ligado? O cara é estelionatário do amor. Ah não, mãe. Ah não, mãe. É... Deixa eu terminar a história, mãe. Ó, o cara chega com a maquininha pra te cobrar R$2,99, tá ligado? Só que ele vem com uma maquininha adulterada. Na sua tela, você vê que é R$2,99 e quando você digita a senha e passa a compra, ele passou tipo R$2.000,00 em R$2,99,00. Tá ligado? E aí, e aí ele vai embora e, mano, você passou R$2.000,00 pro estelionatário, uma maquininha adulterada. Só que na tela não tava aparecendo pra você o valor. Assim. E aí, e aí um monte de gente tava caindo nesse... Ah tá, eu pensei que eu tinha que entregar mais alguma coisa pro Gantel. Um monte de gente tava caindo nesse golpe porque, porra, é super normal de acontecer, tipo, pode acontecer um acidente com o seu entregador e aí vai ter que vir o outro e aí vai ter que pagar a taxa de outro entregador. Mas era golpe. Não costumo demonstrar isso, mas tô muito feliz de ser o seu marido. Casar com você foi a melhor decisão que eu já tomei. Meu Deus do céu! Deixa eu dar um beijo no Sebastião. Fofo. Lindo. Nossa senhora, peraí, que veio um puta textão, mano. Eu vou ler esse textão porque já que a gente tá falando de golpe, vamos lá, a gente tá falando de golpista, por que não, né? Meu irmão pegou um carro no nome dele pra um amigo. Isso foi no ano passado. Foi sem querer. Primeiro, pelo visto, o amigo dele falou que ia testar o nome dele pra ver se dava pra pegar o carro e terminou o contrato sem avisar o meu irmão. Mas apareceu no banco o que rolou e aí ele foi tirar a satisfação, mas aí o amigo deu uma desculpa e ficou nessa. Ele tem que pagar o carro no nome do meu irmão e ele ficou enrolando que ia pagar todo esse tempo e depois o cara vendeu o carro que tá no nome do meu irmão sem meu irmão saber. meu Deus. Então, olha só, tá tendo um outro golpe, tá? Pessoas aí que têm carros, esse golpe tá rolando, eu vi que tava rolando aqui pro São Paulo também. Tá rolando um golpe que é basicamente assim. Peraí. Pronto. Tá rolando um golpe que é mais ou menos assim. É, você... Você anuncia seu carro, sei lá, na OLX, tá ligado? Aí alguém, o estelionatário, né, o golpista, ele vê que você anunciou o carro, ele pega o carro que você anunciou e ele pega as mesmas fotos que você anunciou e ele anuncia de novo mais barato. O seu carro. E aí as pessoas começam a entrar em contato com o cara. Começam a entrar em contato com o cara querendo comprar o quê? Um carro muito abaixo do preço de tabela, tá ligado? E aí o cara entra em contato com você e fala o seguinte. Ah, olha, um amigo meu tá querendo comprar o carro, acabei aqui de ver o seu anúncio, eu vou mandar ele pra dar uma olhada no carro amanhã, mas não fala pra ele o... Não é que o amigo tá querendo comprar o carro, é que eu acho que, tipo, eu tô devendo um carro pra um amigo meu ou pra um funcionário meu porque eu tenho alguma conta, alguma dívida com ele e aí eu vou dar o carro pra pagar. Mas eu preciso que você não fale o valor do carro pra esse meu amigo porque a minha dívida que eu tenho com ele é maior do que o valor do carro, mas eu não falei pra ele isso. Então eu vou comprar o seu carro de você, eu só preciso que você não fale o valor do carro pra ele porque a dívida que eu tenho com ele é maior. Então, tipo, o cara ele entra em contato com você pra falar basicamente o quê? Eu quero o carro, só que outra pessoa vai dar uma olhada pra ver se ela gosta porque o carro vai ficar com ela. E aí você fala, tá, uai, você vai me pagar o carro e vai vir outra pessoa olhar. Aí é burrice, não tem como. Não, calma lá, presta atenção no que eu tô te falando. O cara fala assim, ó, vai vir uma pessoa ver o carro, só não fala pra ela o valor porque eu vou dar o carro de presente pra ela. É isso que ele te fala. Não é um golpe absurdo. A pessoa entra em contato com você e fala, eu vou mandar uma pessoa ir pra ver o carro, ela vai ficar com o carro, só que se eu for pagar, então não fala pra ela o valor. E aí você fala, tá bom. E aí, e aí o que que acontece? Chega o cara pra ver seu carro, certo? Você marca ali uma data, uma hora com o estelionatário, chega uma pessoa, um terceiro pra comprar o seu carro. A pessoa vê todo o carro, você pergunta se gostou e tudo mais, a pessoa fala, ô, gostei, gostei do carro, legal, curti. A pessoa, chat, ela só vai pra olhar o carro, ela não vai pra levar o carro embora, ela só tá indo olhar o carro. Quando alguém vai olhar um carro, a pessoa não leva o carro embora sem pagar, ela só tá indo lá pra ver se ela curte o carro. E aí a pessoa vai lá, ela olha o carro, curtiu o carro, volta pra casa. Só foi ver o carro. Aí o que que o estelionatário faz? O estelionatário diz, ó, então, vamos fazer o seguinte, você me paga o carro e você pode retirar ele amanhã lá no, com o rapaz. Eu aviso ele hoje e amanhã você já pode ir lá retirar com ele. Aí você faz a transferência do valor do carro pro estelionatário, o estelionatário recebe o valor do carro, e aí você chega lá pra buscar o carro e o cara te fala, não, você não me comprou o carro. eu anunciei o carro, o carro tá, sei lá, 20 mil reais. Aí você fala, não, mas eu comprei do fulano de tal, ele me vendeu a 10 mil reais esse carro e tal, eu vim aqui ver, foi ele que me vendeu, não sei o que, foi ele que intermediou. e aí as duas pessoas percebem que rolou um golpe. O vendedor percebe que o anúncio dele foi copiado por outra pessoa e anunciado num valor mais baixo e o comprador, que é um comprador de verdade, percebe que transferiu o valor pro golpista e não pro verdadeiro dono do carro. O golpista desaparece com o dinheiro, o dono do carro e a pessoa que transferiu o dinheiro se fodem, mas principalmente a pessoa que transferiu o dinheiro, porque não tem como, né? E é isso. E aí eu te pergunto, é tão difícil assim cair num golpe desses? Não é, cara. Porque, basicamente, você queria comprar um carro, você entrou em contato com a pessoa que, em teoria, tá vendendo o carro, porque ela anunciou, você vai lá ver o carro, você olha todo o carro, o carro está na... o carro está na... em boas condições, você fala, legal, amei o carro, você volta pra casa, você faz a transferência pra pessoa e quando você chega lá, a pessoa te fala, não, esse cara com quem você tava negociando, ele não tá vendendo o carro, quem tá vendendo sou eu. Aí você fala, não, mas calma lá, vocês tão trabalhando junto. E, tipo assim, eu não acho nem que seja uma questão de ser desconfiado ou não, sabe, ser desconfiado bastante ou não ser, eu não acho que tenha isso nessas questões. Porque, mano, você... Tipo assim, um golpista, ele é tão bem articulado que ele tem argumentação pra tudo, tá ligado? Então meio que é muito difícil você fazer uma pergunta que ele não saiba te responder. É bem fácil cair nesse tipo de golpe. E aí, sei lá, mano, eu acho... Eu acho muito... Biruta das ideias, o jeito que o mundo funciona, mano, esses golpes que a galera... Mano, sei lá, nossa, que doideira. Acho que bebi café demais, não me sinto cansado. Vou dormir. Vocês querem... Ah, gente, mano, eu virei mestre de golpe ultimamente, não de aplicar golpe, pelo amor de Deus, caralho, tá louco, mas de saber de uns golpes que tá rolando. Vocês querem saber de outro que tá rolando aqui em São Paulo? Vocês querem saber de um que está famoso aqui por São Paulo? Eita, tá pronta? É uma adega? Posso envelhecer vinho! Chate, tô indo pegar meu vinho. Ó, vou contar de um golpe que tá rolando também. Levantei cedo e alimentei os animais. Espero que isso facilite um pouco o seu trabalho hoje. Às vezes tenho que me forçar a ficar aqui fora. Não sei o que é, mas eu não gosto de ficar ao ar livre. Acho que tô muito acostumada ficar no meu porão escuro. É... Me mandou madeira, Robin. Era só ter me mandado uma madeirinha de lei, né? É... Então, olha só. Tem um golpe rolando aqui em São Paulo, pra caralho. Pera. Esses dias eu recebi um SMS falando que foi aprovado um empréstimo no nome do meu pai. Até aí, beleza. O foda é que passou logo em... em seguida... exatamente o valor do saldo da conta do meu pai. Mano, então, olha só. É... Deixa eu te falar, Isa. Tem um golpe que tá rolando aqui em São Paulo que é o seguinte. Vocês sabem que rolou aquele vazamento massivo de dados de, sei lá, quase todo mundo do país do Serasa, eu acho. Foi o Serasa que teve vazamento de dados, certo? Ou seja, seu endereço, seu nome completo, seu CPF, seu nome do seu pai, da sua mãe, de tudo. Todos os seus dados vazaram. Tão públicos por aí. E não tem o que fazer, mano, são seus dados, tipo, tudo sobre você tá vazado. Pois bem, como que os golpistas se utilizaram desses dados? Eu não sei se vocês manjam, mas pra abrir conta em banco digital, não precisa de muitos dados sobre alguém. Com esses dados, você já consegue abrir uma conta num banco digital em nome de alguém. e vários bancos digitais hoje em dia tem o que? Empréstimo. Você pode pedir empréstimo numa conta num banco digital. E como que isso lhe afeta? Meio que, basicamente, a pessoa tem todos os seus dados e ela tem como abrir uma conta digital, um banco digital no seu nome. Ou seja, ela também tem como pedir um empréstimo no seu nome. Só que o que que rola? Pra pedir um empréstimo no nome de alguém, existe a tal da identificação biométrica. O que que é identificação biométrica? É o... Você manda uma foto do seu rosto e ele faz uma identificação pra ver se é você mesmo, se é o seu rosto, pedindo um empréstimo. Né? E aí, o que que os golpistas estão fazendo? Eles pegam todos os seus dados vazados, incluindo números de telefone vazados, te mandam uma mensagem no zap falando assim, é... Oi! É... Você... Uma pessoa aqui da nossa floricultura mandou um presente pra você, a gente precisava fazer a entrega desse presente hoje. É só uma entrega, a gente só precisa passar aí pra entregar, comprar um presente pra você. Aí você fala, ué? Tá bom. Então tá, tá vindo presente. É... Aí chega um entregador na sua casa e o entregador ou tá levando um buquê de flor ou uns creminho da Boticária, uns negócios assim, tá ligado? Ele tá levando um presente mesmo. Você não sabe quem mandou, provavelmente deve ter uma cartinha aí de um admirador secreto em cima do presente, mas é basicamente alguém te mandou um presente e a gente só precisa fazer a entrega e mais nada, você só precisa receber. Aí você fala, tá bom, ué, eu só preciso receber, mano? É só isso que eu preciso fazer. Quando a pessoa chega na sua casa com o presente, ela fala, é isso, eu só preciso entregar. Só que pra eu entregar o presente, eu só preciso de uma selfie sua com o presente pra eu mostrar pra floricultura que eu entreguei, porque eu sou entregador e tal, e se eu não provar que eu entreguei pra você, eles podem convocar pra mim. Aí o que você faz? O entregador te alcança o celular, você tira a selfie pro entregador com o bagulho que foi entregue e o entregador volta pra casa. Pra casa não, né? Desculpa, volta pra floricultura ali provando que ele entregou o presente, certo? Só que agora vem o golpe. O que tá aberto na... na... no celular do entregador não é o aplicativo de entrega que ele tá usando, não é um... a câmera do celular, é o aplicativo do banco digital pedindo a confirmação de selfie pra ele finalizar o empréstimo. Ou seja, ele vai com tipo uma fitinha em cima da tela do celular, que ele fala que é pra proteger a tela do celular, mas não é. É pra cobrir, por exemplo, sei lá, o logo do Itaú, tá ligado? E aí ele faz uma selfie do seu rosto e ele autoriza o empréstimo no seu nome. Ele autoriza que a compra seja feita no seu nome, o empréstimo de, sei lá, 20 mil reais seja feito no seu nome. E aí basicamente o estelionatário fez uma conta no seu nome, ele conseguiu autorizar um empréstimo no seu nome, tudo cai na sua conta, nas suas costas, mas não foi você que fez. Aí, agora posso envelhecer o vinho, foda. Eu só não sei daqui quanto tempo eu tenho que tirar. Parece cena de filme, pois é, e é um bagulho que acontece. Tipo, é um bagulho muito fácil de acontecer, porque tá rolando aqui por São Paulo já, esse golpe. E não é um bagulho, mano, sabe, não é um bagulho difícil de, de, de arquitetar pra acontecer, é muito fácil de rolar. Após o Gabi, mês que vem eu devo colar em São Paulo pra tirar férias e ver a P pra alugar. Oi, Isa, vamos, vamos marcar um macarrãozinho, comer um negocinho junto, vamos? Porra, chat, agora, agora você me fala, ai, mas é burro, cair nisso. Você tá ligado que a única coisa que precisa pra você cair nesse golpe é tirar uma selfie com o celular do entregador pra ele provar que ele te entregou uma compra? É só isso que precisa pra você cair no golpe. Não precisa mais nada. Ai, eu tinha alguém precisando de um coco. Eu vou comprar o coco porque é mais fácil. É muito esperto. A única coisa que tem que rolar pra você cair no golpe é você ter tirado uma selfie com o celular do golpista. Doideira, né? Eu fiquei muito de cara com esse, mano. então é isso aí. Isso aí é só pra deixar vocês desconfiados pra caralho de tudo e tomem muito cuidado com tudo, enfim. Não tirem selfies em celulares de desconhecidos. É, muito cuidado como as coisas são feitas por aí, sei lá. eu acho que assim, ó, eu acho que a coisa mais importante que vocês têm que pensar hoje em dia é a gente tá vivendo numa era digital e que tudo pode ser feito digitalmente. Inclusive empréstimos, essas paradas, todos os golpes hoje em dia podem ser feitos digitalmente e tudo que os golpistas precisam às vezes é uma selfie, é um áudio, é uma confirmação tipo assim, bem fácil de você mandar sem querer. Então, evitem responder mensagens de lugar que vocês não conhecem, evita, evita tudo, tudo, porque, mano, não vale a pena correr esse risco, não. É, exatamente, o mundo digital facilita demais você passar por um golpe, você não precisa ser trouxa pra cair num golpe. Quem pensa desse jeito, quem pensa que, ai, mas precisa ser burro pra cair num golpe. Eita, lembra dos desenhos que eu mostrei a você um tempo atrás? Eu joguei fora acidentalmente. Que isso, Abigail? Não. A Abigail não me ama 100% ainda. Tá, a Emily tá aqui. E aí, Emily? Eu vim dar em cima da sua irmã hoje. Eu comi o girassol. Hailey, eu volto depois, viu? Já ouviu o golpe do falso lixeiro? Falso lixeiro? Não. Alguém me dá um resumo aí. Mas pode ser uma versão bem resumida, se não, se for muito longo o resumo, eu pesquiso o golpe. Eita, cena com o Elliot. Cadê tal? Entre. Bem-vindo a minha humilde cabana. Essa é a minha escrivaninha. É aqui que eu passo a maior parte do meu tempo. Desde que me entendo por gente, sempre quis escrever. Já te contei isso? É por isso que vivo sozinho. Percebi que uma vida solitária em frente ao mar me ajudaria a me concentrar nas minhas aspirações literárias. Todo mundo lá em casa disse que eu era louco, mas eu nunca seria capaz de me sustentar como escritor. Você acha isso? Eles diziam que, pra cada autor bem-sucedido, há mil que fracassam redondamente. Tanto pessimismo, é desanimador. Consigo ver nos seus olhos. Você acredita em mim, catatau? Seus olhos têm aquela faísca. Isso é inspirador. É por isso que estou procurando. É por isso que estou procurando. Uma pergunta. De que tipo de livro você gosta? Ficção científica. Eu nunca teria adivinhado. Imagino que até as pessoas mais pé no chão têm a cabeça nas estrelas. Vou me lembrar disso. Ih! Bem, chega de conversa. Hum, você provavelmente sabe muito sobre plantas, não sabe? Se importaria de dar uma olhada nessa rosa, eu acho que ela não está indo muito bem. Outra cena? São duas cenas seguidas. Ah, achei que tinha alguém aí. Isso foi maravilhoso. Ah, ele ficou belezinho. Muito obrigado. Não sou muito bom, mas tocar é muito legal. Trabalho noite e dia para tentar terminar meu livro. Isso está me deixando louco, catatau. É muito bom quando ele fala catatau. Cantar de vez em quando é a única recriação que eu tenho. Tenho tanto trabalho para fazer e minha conta bancária está começando a se esvaziar. Às vezes desejo jogar tudo fora e virar um fazendeiro como você. Ah, é isso que você acha que é a vida na fazenda? É difícil ser fazendeiro, sabe? Venha viver na minha fazenda, eu poderia aproveitar uma mãozinha a mais. Que isso? É difícil ser fazendeiro, sabe? Mano, eu posso chamar ele para... Mano, vou chamar ele para ajudar na fazenda, se foda. Sério? Parece maravilhoso, mas não posso desistir do meu romance. Já estou no meio. Ai, desculpe-me por reclamar tanto, eu só preciso de alguém para conversar de vez em quando. Ih! Me te dá presente. Isso é para mim? Maravilhoso! Obrigado por conversar comigo, vou pensar sobre o que você disse. Deixa eu ver a sua rosa. Não dá. Ele vai pedir dinheiro. Cuidado, olha o golpe. Deixa eu subir para ver se alguém falou do golpe do falso lixeiro. Espera. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Os caras se passam por lixeiro, pega seu lixo e revira para procurar dados, contas e entregas. E esse é o resumo. Ah, inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os deliveries que eu peço, todas as encomendas que eu recebo na minha casa, todas as cartas, tudo que tem, o meu nome completo, o meu endereço, o meu CPF, tudo, eu passo numa máquina de triturar papel, aquelas máquinas que tem empresa de picotar papel, eu passo tudo na máquina de picotar papel. Picota tanto que não dá para ver um número por vez. Tem que, mano, tem que fazer isso sempre. Tá, o Gus me pediu um coco. Tem que fazer isso com carta, tem que fazer isso com conta, tem que fazer isso com tudo que você puder fazer. Eu uso a máquina de picotar papel porque não sobra nada, mano. Coco! De nada. Ele ficou muito feliz com o coco. Ah, ele me deu exatamente o dinheiro que eu gastei na carroça da moça, valeu a pena, porque ele ficou felizinho comigo. Mas é, enfim, eu trituro tudo, mano, não tem nenhum papel que sobra. Eu passo canetinha até quase desfazer o papel onde tem os dados e depois rasgo. É, a caneta também é uma boa passar, em alguns documentos eu passo. Documentos que tem meu celular, tem coisa da empresa, coisa assim. Mano, qualquer dado que você queira proteger, faz esse tipo de coisa, mano. protege tudo muito bem, não vale a pena correr esse tipo de risco. Eu vou entregar uma brejinha para o Shane, mano. Inclusive, ah, eu não sei se a Robin vai estar atendendo ainda. Ela atende até as 17, né? Vamos ver se eu chego a tempo. Acho que não, porque eu vim aqui por baixo. Nossa, acho que não dá tempo. Droga! Não, 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 não! Eu quero fazer uma compra. Ah, eu queria perguntar para ela qual é a próxima melhoria da casa, mano. Eu só queria ver o valor da próxima melhoria da casa e o que era. Nossa, essa doeu, hein? Oi, Carol. Carlo. Hoje vou relaxar e pensar positivamente. Você nunca tira um dia de folga? não. Eu jogo videogame todos os dias, se possível. Não, todo mundo aqui trabalha meio período, mano. Puta merda. Ninguém curte de verdade trabalhar. Ai, eu perdi o aniversário da vovó ontem. Nossa, o Pierre é meu amigo secreto, mano. Detesto dizer isso, mas eu ganho bastante dinheiro durante a temporada de gripe. Acho que se as pessoas parassem de ficar doentes, eu não teria mais emprego. Mas não leve a mal. Realmente quero que todos sejam saudáveis. É sério. Você gosta de ametista? Gosta? Tá bom. Espero me dar melhor com você daqui pra frente, viu? Vou dar um alô pro Shane aqui no bar. Não tô vendo o Shane, mas eu sei que ele vem. A gente não vai fazer bagunça que aqui em casa a minha mãe vai pirar. Ih, a Pam já chegou entornando o caneco. Oi, Léa. Você nunca tira uma folga? É uma folga revigorante. Não. Poxa, a Pam parece ter apagado, mas ela tá andando. Qual o problema do Pierre, gente? É o Pierre. Esse é o problema dele. Não tô vendo o Shane, hein? Será que o Shane tá em casa? Será que o Shane chega mais tarde? Ué, o Shane não tá aqui mesmo. Vou ver se o Shane tá em casa. Oi, Shane. Te trouxe uma breja. Você de novo? Quantas vezes disse pra você me deixar sozinho? Caralho, eu acabei de te dar uma breja. Grosso, estúpido. Cão. Pocotó, 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 pocotó. Mano, eu acabei de dar uma breja pro cara, artesanal ainda por cima. Caralho, até que hora você fica aberta aí, mano? Tanto bom, então. Eu já peguei as madeiras, já? É, chat, eu vou comprar o catálogo, se pá, já, já, pra eu poder decorar toda a casinha. Então, mano, o Shane tá ainda sendo um bosta, mano. E a gente tem quatro corações com ele já. Oxi. Foi por isso que eu casei com o Emo. Catálogo não é caro pra caralho. Ah, Suna! Trinta mil só. Já, já a gente compra. Ai, pensei que ia ter cinemétrico por causa da musiquinha, mas foi que eu coloquei uma musiquinha. Lindinho, falando que se sente valorizado comigo. Mano, eu tô gravidinha. O Sebastian falou que eu tô gravidinha. Ah, Suna! Emo é bom que é carente. Puta que pariu. Ah, Suna! O Emo me embuchou, mano. Ah, Suna! Ah, Suna! Eu mudei pra deixar ela latindo um pouco. Ah, Suna! E eu trabalhando grávida Foda-se Vamos ver se o vinho ficou velho Não sei quanto tempo demora Pra envelhecer o vinho aqui Bom, eu tenho uma adega agora Eu posso... Chate, agora eu posso envelhecer os queijos A gente pode envelhecer os queijos Aqui vai uma receita da minha taverna Só compartilho isso com os meus amigos Molho de oxicoco Obrigada Chate, agora eu posso envelhecer os queijos Eu posso fazer uma gorgonzola Agora eu posso deixar tudo caro Agora tudo na minha fazenda vai ser gourmet Gourmetizar a gorgonzola Gourmetizar a gorgonzola Comida, gente Eu tenho que comprar comida lá na Marni Nossa, meus bichos estão sem comida Anota aí, comida Ô, moderação Vocês estão por aí? Eu tenho que fazer aquilo já já Que eu vou precisar daquele comandinho Daquela coisinha lá Daquele negocinho lá Aquela lá mesmo Então tá bom Tadinha bichos sofrendo aqui, mano Te abandonaram hoje, bichos? Te abandonaram, né? Tô anotando no caderninho Da moderação aqui, mano Oi, que rista Chate, eu vou envelhecer o queijo Quero ver o que que acontece Eu preciso fazer aquilo já já E eu vou fazer Alguém falou que eu tô de toquinha Pra combinar com o inverno do jogo O inverno do jogo tá acabando, mano Eu vou ter que tirar a minha toquinha Uia Tá bom Vamos ver como é que o queijo vai ficar O Mil tá doente É, me falaram que ele pegou Doencinhas Tá convidado Bom Eu preciso de comida Pros animais Tá Eu vou resolver o lance Da comida dos bichos Primeiro Que eu tô preocupada com isso Que se os bichos ficarem tristes Eles produzem menos Se eles produzirem menos Eu ganho menos Se eu ganhar menos Eu vou chorar E aí eu tenho que fazer aquilo Tô com soluço Tenho que fazer aquilo Ih O Shane Shane Nossa Eu dei muita breja pra ele Meu Deus Catetal Você pode fazer alguma coisa Mas ele desmaiou Nossa senhora Que? Shane O que é de errado com você? Você só fica trancado no quarto Reclamando e bebendo cerveja Você não entenderia Tô preocupada Tô preocupada Qual o seu plano? Você nunca pensa no futuro? Plano? Com sorte Não vou estar aqui Por tempo suficiente Pra precisar de um plano Ai A Jess começou a chorar Jess Sinto muito Sinto muito Caralho Ah mano A Marnie não tá trabalhando Eu preciso de comida pros bichos Ei Desculpe se foi mal Se fui mal educado Quando nos vimos pela primeira vez Demora um tempo Pra me abrir com estranhos Hum Mano A Marnie Ela não Trabalha Por nada Ela não quer Ela não curte Mano Bom Vou ir pegar a madeira de lei Então Eu acho que terminando esse dia Eu vou fazer aquilo Tá Moderação Não me deixe esquecer Por favor A Marnie trabalha duas horas por semana Eu preciso ver quanto que eu tenho de madeira Se paro eu já tô com Ai Bati meu pé Quase madeira o suficiente Pro barco E aí Vai ser nóis E aí E vambora Sai gosma Obrigada A Marnie não trabalha Ela faz A Marnie não trabalha E faz mais serviço que o Bolsonaro Mas ele não precisa muito Né mano O Bolsonaro tem tempo livre Pra ficar respondendo Com a Oi Moura no Twitter Quando vai nas caveiras Eu já fui nas caveiras Já Eu não preciso ir agora Eu tenho que descer Sem níveis De bagulho Das caveiras E isso eu resolvo depois Nossa Eu vendi as pedras Achando que era gosma Nossa Eu tenho 193 madeiras de lei A gente só vai conseguir Terminar amanhã Chat Eu vou pegar o girassol Que eu comi Que eu comi ontem Já chegamos O Monarque na live Já ontem Por umas duas horas Precisa de quantos? Precisa de duzentas Mano Eu comi o girassol Eu cheguei na Hayley E falei Tem um presente pra você Comi o girassol Coisa boa né Deixa eu conversar com a Hayley Oi Hayley Quero me mudar Pra um lugar mais quente Nossa Eu dei uma espadada Nela Toma Deixa eu ver o quanto A Hayley gosta de mim Mano Mano A Hayley gosta esse tanto E todos os diálogos com ela São uma merda Como que alguém casa com ela? Meu Deus Eu não sei onde o Elliot Tá agora Talvez aqui no museu Talvez Lá no Pierre Tá aqui no museu Oi Elliot Você atravessou toda essa neve Pra me visitar? Estou honrado Pois é né E o Clint E aí Clint Vim bater um papo com você Você me parece meio sozinho Fique feliz por trabalhar na fazenda É muito melhor trabalhar a hora livre Do que passar o dia todo Do lado da fornalha quente Oxi Sou um ferreiro apenas porque meu pai me obrigou Tadinho Tadinho Meu Deus Nossa é verdade Eu preciso fazer Abigail me amar Encontre o Encontre o abuso na frase Eu preciso fazer Abigail me amar Ela não tá em casa Opa Ai caralho Tá frio demais pra sair Mas eu adoro fazer um capanga de neve O que vocês chamam boneco de neve De capanga de neve Nossa não tá cheio ainda mano Ela ainda não me ama o bastante Bom eu preciso dormir pra fazer Como é que é? Pegar a madeira de lei amanhã e fazer o barco Amanhã a gente vai fazer o barco chat Caralho amanhã a gente vai fazer o barco chat Amanhã a gente vai fazer o barco A gente tem progresso Nossa eu tenho que resolver o bagulho do dinossauro lá também né Tá ó Eu vou dar uma pensada no bagulho do dinossauro Não é esse Caralho O bagulho do dinossauro é Tem um dinossauro no chão do deserto Um dragão desculpa É um dragão de areia Dê ao dragão de areia a sua última refeição O que eu pensei da última vez que eu fui no deserto foi É um dragão de areia É um dragão que tá no deserto Certo? Acompanhe a minha lógica Vamos lá É um dragão de areia Ele está no deserto Certo? Certo Então por ele ser um dragão de areia Ele estar no deserto Eu acredito que a última refeição dele Seja algo do deserto Eu tentei dar fruto do cacto pra ele Eu tentei dar coco Eu tentei dar água Porque ele tá no deserto E também não funcionou Que tipo de coisas a gente tem no deserto? A gente tem oásis No oásis tem o que? Tem coqueiro Tem grama Eu posso tentar dar grama pra ele Eu vou começar a fazer uma lista de coisas que eu posso tentar dar pra ele Eu posso tentar dar fibra Que é a graminha pra ele Que no oásis vai ter a graminha Vai ter a fibra Vai ter coisa Mas né Isso aqui não é uma refeição Mas tudo bem A última refeição Como é que a gente vai saber qual é que vai ser a última refeição do cara? Entrando na lógica O que mais que tem no deserto? Calor O que que é quente? Eu tenho alguma coisa quente? Carvão pode ser quente? Se a gente aquecer ele na fornalha O que mais que é quente? Uma pedra? Talvez um mineral quente? Um quartzo de fogo Um quartzo de fogo é quente Deserto é quente Calor é quente Deserto é quente Um quartzo de fogo Nossa, eu não entreguei nenhuma esmeralda pro Gunther Eu tenho que clonar umas esmeraldas Ah, eu tenho que levar a lágrima congelada pro Gunther também Tá Um quente Calor Calor Sol Sol O que que a gente tem de sol? Tem essência solar Que é de sol O que mais que tem? Sol Uma estrela do mar Estrela do mar remete a praia Mas pode ser uma estrela do mar Ah, o que mais? Que é de sol Calor Praia Verão Praia não, desculpa Deserto É deserto, né? A estrela do mar não vai ser de coisa Porque a estrela do mar é de praia Oásis Coco Fruto do cacto Água Peixe A gente já tentou dar o areinha de peixe pra ele Mas a gente O areinha ele não quis Talvez eu tenha que pegar aquele peixe zika Que dá no deserto Pra Pra ele Comer Não sei Ahn Que mais? Que o dragão Comeria Sol Água Oásis Calor Fogo Fogo É um dragão, né? Fogo Eu tô levando quarto de fogo Mas será que tem alguma outra coisa que tem fogo? Tipo uma flor Vamos ver Girassol Tem sol No deserto Por isso que eu tô levando essência solar Dá pra levar um girassol Não sei porque é uma carambola Mas carambola Tudo As carambolas são caras Aqui ó Fruto do cacto Meu Deus Eu tinha coco Eu comprei um coco pra dar pro Gus E eu tinha coco Mas então ó Um coco Que mais que ele poderia querer comer? Que é do deserto O que mais que é do deserto? Oxe, bugou? Ah não É o rabinho do chupetinha Bom Isso são coisas do deserto Agora tá muito tarde pra ir pra lá Mas eu vou depois Lá pro deserto Vamos ver Dormir por hoje? Com certeza Ó A primeira coisa que eu vou fazer É ir no deserto Depois eu pego as madeiras de lei E vou E vou pra Hum, não dá pra ir pro deserto Porque precisa da pena Então eu vou pegar as madeiras de lei Vou juntar os negócios E vou lá reconstruir o barco E depois eu testo essas coisas aqui Lá no deserto Fechou, chat? É isso então? Eu não acho que deve ser isso Mas eu vou testar Por que não? Ei, como você dormiu ontem à noite? Lembro de você dizendo algo Você parecia com medo Mas eu tenho que admitir Foi uma gracinha Catatão Vamos ter um bebê em breve Bonitinho Fofo, fofo E aquilo? Caralho, Bix É verdade Me lembra do aquilo Depois que eu fizer o barco Eu tô muito ansiosa Pra fazer o barco Ó, eu vou pegar As madeiras de lei As baterias As barras de irídio É que eu só vou lá fazer o barco, mano Eu vou até deixar os animais Pra depois Eu cuido deles depois Dá pra cuidar deles Antes de dormir Ai, mano O Sebastião é a coisinha Mais fofa do mundo Bebê? Eu tô grávida no jogo Juan Vou ter um filho do Sebas E você colocando Gaia nele Ou Quem disse? Não beijei ninguém Só dormi na tenda com a Emily E dei um Um rolê à noite ali com a Abigail Nada demais, mano Dá o teu filho pro dragão Oxi Gente, a gente vai arrumar o barco A gente tem que arrumar o barco Caralho Gente Chegamos no barco O barco Oi, Willy Vim só ver o barco Cinco conjuntos de pilhas Sim Duzentas madeiras Sim Cinco barras de irídio Sim Todos os materiais foram encontrados O barco será reparado durante a noite Sério Então tá Então eu vou fazer aquilo agora Mano Nossa A descen... Eu esqueci da comida dos bichos A Marni Preciso falar com a Marni Peraí, 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 peraí Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo Mano Nossa Que deprimente, mano Oitenta horas de estar E o vale Pra o barco Ter que esperar ele reparar Durante a noite Você tá brincando Com mim Caralho Essa mulher não trabalha Que porra é essa Eu preciso comprar comida Pros meus animais Caralho Vai trabalhar Porra Não Ela tá vindo trabalhar, né Ela só veio mais tarde hoje Não Não é possível Não Não, não é possível Mano Eu vou a falência Por causa dessa Filha da É só trabalhar A cara A Marni Trabalha das nove Até as nove e um Exatamente Vamos lá, então Vou fazer aquilo Juan Me aguarde O chat voltou Será que o chat Spawnou, mano? Eu acho que não O chat tá ainda morto aqui Voltou 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 Meu Deus Nossa É verdade Minhas luzes na minha frente Elas estão erradas Eu acabei de perceber Nossa Mas não era pra ficar tão forte Ai, tá bom Eu gosto do cianinho De um lado Do vermelhinho Do outro Fica legal Bom Vocês estão se perguntando O que é aquilo Eu vou tirar meu Meu chapéuzinho Pra ficar mais profissional Vocês estão se perguntando Meu Deus O que é aquilo Eu disse que eu vou fazer aquilo Vocês querem saber O que é aquilo? Pois bem Muita atenção Preciso de muita atenção De todos É hora da publi Mas é uma publi rápida Uma publi bacana É uma publi que eu gosto Muito de fazer Então Espero que vocês gostem Gostem de Enfim Interagir com ela Eu queria os Poggers do meu chat Eu queria os Peraí Eu queria o meu chat presente Aqui pra participar Porque agora Hora da publi Tá todo mundo pronto? Vou botar uma musiquinha Então Todo mundo pronto? Pois bem Então Olá chat Olha só Estou vindo aqui Agora Nesse momento Eu não sei porque eu falei Olá né A gente já tá online Em algumas boas horas Mas é que é pra introduzir Pra dar o início Aqui da nossa publi Olha só Existe um site Maravilhoso Que eu já mostrei Mais de uma vez Aqui na live Mas se você não tava presente Essa é a hora Pra você estar Descobrindo Uma das maravilhas Deste mundo moderno Sabe Quando você tá afim De comprar um joguinho Você pode assinar com desconto Você nem sempre precisa pagar O valor cheio das coisas Como assim Gabi? Não O valor da assinatura das coisas É o valor da assinatura das coisas O valor do jogo É o valor do jogo A não ser que ele entre em promoção Você não conhece a malandragem da vida Cara Você não sabe economizar direito Se você tá pagando o valor cheio das coisas E vou apresentar pra vocês O site mais querido pelo meu chat Até hoje O meu chat nunca falou tão bem De um site quanto este aqui Pode ser? Então peraí Deixa eu só ver se a tela tá setada certinho Bonito Pra eu não mostrar as coisas Tudo torta Tudo zoada Peraí Eu vou Eu vou até Mano Vou colocar minha câmera no cantinho Calma aí Tô tentando fazer bonitinho Mano Nossa Eu estraguei tudo já Mas enfim Eu vou mostrar o site mais querido Pelo chat Porque assim Tem motivos pra esse ser o site O site Pra esse ser o site mais querido pelo chat Este site é o mais querido pelo chat Porque você pode economizar em uma penca de lugar diferente E além de economizar em uma penca de lugar diferente Você economiza mesmo Olha só A Gifts Bazar É esse site maravilhoso Que tá aqui na tela Minha câmera tá em cima do Da logo Do site Mas pronto Agora não tá mais E esse site maravilhoso Que vocês estão vendo aqui É o site que O chat mais usa Para economizar Possível Como que funciona? A Gifts Bazar Vende gift cards Então Sabe aquele cartãozinho Que você compra E raspa o código atrás E coloca na sua Steam Na sua PSN Onde quer que for Pra você Digamos assim Colocar um dinheiro na sua carteira Pra você poder gastar Você pode fazer isso No iFood No Spotify No Netflix Na Uber Na PSN Na Steam No Free Fire No League of Legends Você pode fazer em vários lugares diferentes E Esse lugarzinho maravilhoso Vende gift cards com desconto Ou seja Você pode comprar Por exemplo Um gift card de 100 reais Na Playstation Store Por 96 reais Você economiza 4 reais nessa compra E você economiza de verdade Porque você vai pagar 96 reais E você vai ter 100 reais Pra gastar Na sua loja Da Playstation Assim como diversos outros serviços Que estão aqui disponíveis E não são poucos Cara Tem gift card Do Outback Tem Netflix Ó 150 reais de Netflix Por 140 reais Na Gifts Bazar E pra você ter todos esses descontos Você pode acessar o site Da Gifts Bazar Pelo link Que a moderação Tá mandando aqui no chat Você abre por esse link Você se cadastra Você pode fazer o cadastro Muito rápido E você pode dar uma olhadinha Nas ofertas Tem um monte de formas De pagamento diferentes E toda vez que tiver esse símbolo Do lado dos gift cards Significa que eles estão disponíveis Com desconto Por exemplo Se eu quiser muito Comprar um gift card agora Eu só seleciono aqui E tem um monte de forma De pagamento O gift card Ele chega no seu e-mail Então é sempre bom lembrar De verificar a pasta de spam E tal Às vezes o gift card Pode parar na sua pasta de spam Mas o gift card Chega no seu e-mail É facinho Você copia o código Coloca no seu aplicativo E tá na mão É uma economia Muito da hora Que você pode ter Em um monte de serviço Diferente E você tem Aí acesso a descontos Exclusivos Entrando pelo meu link Então Você pode Vai na fé Aqui Esse é o site Mais amado Pelo meu chat Eu não tenho uma crítica A deixar por aqui hoje Porque olha Esse site é perfeito Maravilhoso Eu adoro fazer publi Para a Gifts Bazaar Porque A Gifts Bazaar Faz parte Daquela gama de coisas Que eu faço publi E eu uso muito Então pra mim É uma delícia Fazer publi Da Gifts Bazaar Porque eu uso o serviço Porque eu compro Só compro o jogo na Steam Mano Fui eu que esgotei Os gift cards da Steam Com desconto Foi tudo eu que esgotei Isso aqui Porque mano É pelo menos Uns 2, 3 gift cards Por semana Considerando a quantidade De jogo diferente Que eu tava jogando Agora eu tô jogando Só Star Do Valley Mas a quantidade De jogo diferente Que eu tava jogando Eu tinha que comprar Uns 3 gift cards Por semana Tá ligado E economizei Uma baita De uma grana Fazendo isso Então é isso Corre na Gifts Bazaar Site foda Com os descontos Foda Seguro O código do gift card Vai pro seu e-mail O e-mail que você cadastrar E lá do seu e-mail Você coloca no serviço Que você quiser E se você tiver também Qualquer problema Qualquer dúvida Eles tem todo o sistema De suporte Então é isso E Gifts Bazaar Tem uns gift cards Muito rica E vai lá É foda Eles são muito bons Eu pago um pau Essa é uma publi Que eu gosto de fazer E é isso aí então Tá feita a publi Caiu o foninho E Gifts Bazaar São muito maneiros Clica no link Que tá aí no chat A moderação Tá mandando ele Tá Se você quiser Acessar o link Direto Direto Vocês vêm Aqui no Um monte de gente Aparece aqui no chat Falando Ai chat Qual que é aquele site Que a Gabi falou Aquela vez Que tem gift card Com desconto Eu queria dar uma olhada Pega esse link Que a moderação Tá mandando aqui E salva nos seus favoritos Se você não tá afim De olhar agora Abre esse link Salva lá nos seus favoritos Pra você fazer seu cadastro E tudo mais E depois você faz o cadastro Ou se você quiser Fazer seu cadastro agora E deixa salvo nos favoritos Pra ir olhar depois Sabe Mas deixa salvo Pra ver Pra você não perder o site Tá aí Fechou? Então tá bom Então eu vou pegar um lanche E a gente volta pros games Mano Deixa eu Eu vou colocar o jogo De volta na tela Só tô arrumando isso Tirar isso aqui Colocar isso aqui Jogo Tirou daqui Colocou daqui Mexi minha câmera de posição Fudi tudo É... Chat, é o seguinte Eu vou pegar um lancho O famoso lancho Porque eu tô com um pouquinho de fome Eu vou fazer um xixizinho Então se vocês quiserem É uma pausa bem rapidinha Agora, tá? Pausa pra live render Preciso mijar, mano Já volto Ai, olá Eu quase derrubei tudo Na minha mesa Peguei uma coquinha E um... E uns biscoitinhos É nóis Mijando pra live render Ah, mano Pelo amor de Deus Oi, gente Vou pausar a música Pocotó Pocotó Minha aguinha Já dei os presentes pra Abigail essa semana Ela ainda não me ama completamente O Elliot Tamo aí no caminho Já dei os presentes Eu tenho que dar mais um girassol pra Hailey Eu preciso muito falar com a Marnie Eu preciso comprar comida pros meus bichos Essa desgraça Não trabalha, mano Não faz nada essa mulher O Chupetinha tá feliz Vou dar água pra ele Mano, nem adianta eu ir lá fazer carinho nos bichos Eles devem tá puto de fome Eu também estaria Meu Deus Tem duas palhas pra eles comerem Nossa, eles vão ficar puto comigo Simulador de trair Que isso? Ó, mano Ó, minha vaca tá brava Eu tô com uma vaca brava E uma cabra brava Aí é foda, né? Tem um leite Autorrecolhedora recolhe o ovo Não sabia É, o chat me falou que tava mal traduzido o bagulho Aí eu coloquei Simulador de fofoca Então, eu realmente acho que isso aqui é muito mais simulador de fofoca Do que qualquer outra coisa, mano A nossa parte mais divertida do dia é ficar vendo a fofoca dos outros Quando a gente viu o prefeito se pegando com a Marni, mano, que fofoca boa Aqui, aqui Vou dar aquela pegada aqui Partiu Mano, a fofoca da Marni se pegando com o prefeito no arbusto Desculpa, eu tô falando tudo torto, mano É, cidade pequena é tudo assim Todo mundo fofoqueira, gente Só quer saber da fofoquinha, mano Mano, a maionese nula, apesar de ser um bagulho novo que a gente faz da hora Ela dá menos 50 de energia, mano Tem caroço nesse angu E minhas vacas não estão 100% felizes Tá complicada a minha situação A pipa do vovô não sobe mais Não sabe mais também Mas isso aí quem não sabe sou eu A pipa do vovô não sobe mais Gente, não tá mais subindo a pipa do vovô Bom, eu vou envelhecer os queijos Eu vou guardar uma maionese nula Eu não tenho nenhuma guardada assim Pra... né? Vou guardar maionese nula Vou guardar aqui que já tem outras coisas Bô, bubô Barulhinho de sapo Bubô Bom, é isso então Vou deixar ali, mano Espero vender bem caro as coisas E aí, Sebas, meu maridão Tô grávida E aí? O que você vai fazer a respeito disso? A gente precisa arrumar essa merda dessa casa, né? Tá horrenda essa desgraça Tudo feio aqui dentro Tem uns lugares aqui a mais que não tinha porquê Eu vou ver se eu consigo chegar rapidão na sua mãe Pra mexer umas coisas na casa Cadê meu cavalo? Onde que eu deixei meu cavalo? Porra, Juan Aí fodeu meu armiguinho Armiguinho Que aí não chega tempo na sogra Quer dizer, a sogra fica até as 17, não é? Ah, então chega sim Como assim tá grávida? Quantos dias eu perdi de live? É que as coisas aqui O ritmo, sabe? Ele vai As coisas acontecem rápido Pera, o barco O barco tá pronto A gente fez o barco ontem Hoje a gente fez o barco hoje A gente fez o barco ontem Ou fez o barco hoje? A mana Robin também não tá aqui Vai tomando Ninguém trabalha nessa merda Foi ontem? Então tô indo lá Foi hoje? Puta que pariu Tô indo lá Sai, perfeito É Pois é, né? Foi ontem sim Ó Mas antes de a gente ir no barco A gente definitivamente tem que ir na Marnie Pra Pegar comida pros bichos Senão eles vão parar de produzir, mano Não quero correr esse risco Hoje é aniversário da Lea Eu vou dar uma ametista mesmo pra ela Foda-se Lea, eu sei que eu te traí Mas toma esse aqui Feliz aniversário Ela tá reclamando que a cabana dela é fria E ela tem que se encolher debaixo da coberta sozinha Que ótimo, Lea Digo, uma pena, Lea Né? Acontece Oi, Hailey Tudo bem? Olha só Tá bom Mano, a Abigail está quase completamente apaixonada por mim E os próximos são ela e a Tia Hailey Oi, Sam Um segundo Preciso derrotar esse nível Bom Então Então eu vou de naninha Ó, a minha ideia é acordar Os bichos não vão ter produzido nada Que eles vão estar tudo puto Eu vou fazer carinho no meu cachorro Já fiz carinho nele hoje Eu colhi meus cogumelos hoje Acho que sim Estudo hoje Não Estudo caralho Gente, eu não tô traindo ninguém Eu só amo demais Virou crime? Amar demais? Não Deixa eu ver como é que tá as plantas que eu deixei aqui Tem as frutas de Deus lá A semente antiga Bom, é isso Por enquanto Oi, amor Eu não me sinto muito valorizada em casa Mas aqui é como se eu fosse da casa Obrigada por fazer eu me sentir bem-vindo Fofo Vou dormir, tá? Uia E dá-lhe martelada Não tenho TV aberta pra ver BBB E assisto pela Twitch É, tá rolando um BBB aqui Na real aqui é a Fazenda, né? Você errou o reality show Falando de BBB Hoje é quarta O que que tem hoje? Festa? Do líder? Quanto mais velha eu fico Menos vontade eu tenho de ir à cidade Lá tinha um certo encanto Mas agora não Agora tudo parece ter sido Uma fantasia romântica A cidade é tão movimentada Tão cheia de gente Eu não pertenço lá Só um lobo solitário Solitário, caralho Tô aqui, porra A gente vai ter um filho, porra Bolo mexido de amoras Eu aprendi a fazer um bolo mexido de amoras Evidente, diz que os espíritos Estão meio perturbados E amanhã tem o Festival da Estrela Invernal Que é das nove da manhã Até a puta que pariu Vambora, então Tem alguma coisa pronta aqui? Nossa, é verdade Tem festa da Jade, né? Festinha do líder Foda Achei isso e uma gaveta Achei que seria útil Tônica de energia Que isso, Pen? Oi, Catatau Amanhã é o Festival da Estrela Invernal Você arrumou presente pro seu amigo secreto Pierre? A festa começa às nove da manhã na praça Até lá Não, mas Foda-se o Pierre Pera Boas notícias O velho barco tá pronto pro mar de novo Graças a você Passe no quarto dos fundos Sempre que quiser viajar A minha loja agora estará aberta às oito Pra você poder chegar mais cedo Uia Eu só nem passa na Marny, né? E a Marny só abre às nove Se abrir, né? Que essa mulher não trabalha? Essa porra A Jade apunhalou o Arthur pelas costas Ah, mano Ela apunhalou o caralho, mano Ela... Eu achei que ela jogou pra porra Ela tirou o voto de todo mundo da casa Foi todo mundo da casa tretar Eu acho que a galera não gostou Porque ela deu discurso Porque ela achou que o que ela fez Foi muito inteligente E aí eles queriam simplesmente provar Que ela tava errada E aí É só isso Mano, meus animais estão todos putos Teve um ovo Na era parece ter perdido peso Relaxa, gente Vai dar tudo certo É, eu não sei Como é que estão as redes dela Eu vi o pessoal falando Que a galera Que cuida as redes sociais dela Tá fazendo idiotice Aí eu fiquei meio Estranho Nossa, não teve nada produzido Graças a Marny Filha da puta Tem só mais quatro dias de inverno Tá safe Vai dar tudo certo Ai, deixa eu passar ali Pra botar as coisas Tem um ovo Fazer uma maionese Mas enfim Não sei Tô torcendo pra picão Tô torcendo pra picão Até certo ponto Foda-se Não conheço ela Não vou torcer pra quem Eu não ligo também Meu Deus Tão tudo com fome Tão com fome Que a Marny Não abre essa porra Dessa loja Nem um dia da semana Caralho Ela não trabalha Fui três dias seguidos Ela não trabalha Essa mulher Ela não quer Alimente seus animais Vou alimentar com outro animal Então Vem aqui Que eu vou dar um pedaço doce Pra eles Tô brincando Tô brincando Aê Escolheu um dia Pra trabalhar Muito bom Muito bom Eu não vou gastar mais do que isso Que eu preciso de dinheiro Pro catálogo Só que é o suficiente Pra alimentar eles Mano Puta Pior que isso vai Alimentar eles Por dois dias Tudo bem Daqui quatro Acaba o inverno Dois dias É tudo que eu preciso Preciso do dinheiro Pro meu catálogo Gente Se fuderam O dragão Não foi Ai Eu não fui ver o dragão Ainda O dagrão Vou deixar aberto Já Quando vier O bom dia Na fazendinha Dagrão Eu tenho que ver o barco Gente Pelo amor de Deus Oi maridão Vou colocar essa porra Na geladeira Não sei o que é Foi a menina louca Ela que deu Tá Eu tenho que ir no barco Eu tenho que ir no dragão O dragão Eu vou Provavelmente No outro dia Porque agora Eu vou no barco É Já colocou tudo Já Já Passou Caralho Quanta minhoca Foda essas minhoca Barco 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 Tinha muita minhoca Mano Que estranho Oi Willy Como que usa Comprar um bilhete Por mil de ouro Mas aí não vai dar Pra comprar Ela tá parecendo nova Barco E a grávida Andando de barco Vambora Eu tô indo pra Eu tô indo pra outro lugar Mano Nem fudendo Agora o jogo ficou muito maior Do que eu pensava A gente tá Mano Não 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 Eu vou abrir minha coquinha Mano Não é possível Mano O que que é isso? Ah Os bichinhos do Star Valley Tem um negócio quebrado aqui Que eu vou ter que reconstruir Certeza Tem uma pessoa aqui Oxe Isso aqui é o TP do que, mano? Nossa, mano Tudo ficou tão maior Tá e aí Qual é que é a dos Mano Noz dourada Você recebeu Uma noz dourada O que que é uma noz dourada? Mano Isso aqui faz alguma coisa Tá Tem uma passagem fechada É uma noz que é dourada É Vocês têm razão Uma noz dourada Tá bom Ué Ah Eu dei a noz Ele vai vir falar comigo O garoto te observa Com um olhar curioso Ah Ele quer uma noz Nem fodendo Ele parece ser próximo Dos papagaios Mas ele ainda é muito tímido Pra se aproximar de você Talvez fazer amizade Com os papagaios Ira ganhar sua confiança No topo da montanha de fogo No topo da montanha de fogo Não é ideia Como que eu vou pro topo Da montanha de fogo Tá faltando um bagulho aqui Tubérculo de inhame e coco Plantio no clima quente Leva dez dias pra crescer Cresce mais rápido Se plantado perto De um corpo d'água Oxi 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 Eu vou te seguir Não sou louca Quantas madeiras Pra arrumar isso aqui Mano Tem muita coisa aqui O que que tá rolando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá pra pescar Tá Mano Isso aqui me parece Algum tipo de fast travel De um lugar pra outro Mas ele tá desativado ainda E até aí beleza Tem mais uma noz dourada ali Tem um coiso aqui O que que é isso? Opa Meu Deus Eu tentei ordenhar o chão Uma noz Meu Deus Meu Deus Esse lugar é muito grande Mano Tá ficando tarde Uia Uia Duas noz Tá Quer um Meu Deus Ele quer dez nozes Dez nozes Pra acordar a tartaruga Tá louco Faz essa merda não Se fudeu Tô indo embora Tá É mil De ouro Pra voltar pra cá Deve dar pra ir de cavalo Se eu fizer o TP Mas aí é foda né Vou dar uma concha pro PR Gente Tá bom? Então tá bom Eba Feliz amigo secreto Pierre Feliz amigo secreto Eu vou descobrir Se ele gosta da concha Pera aí Pierre Chega aqui Pierre Chega aqui Você curte concha? Ah Tá Caralho Chate Vocês não conseguem Ficar um dia Sem dar uns backseat Chatão Amanhã tem um evento De Natal Tem que dar o presente Pro PR Mano Já terminou o centro comunitário Foi mó tempo Terminei Terminei Então tá bom Então Acho que vai ser um dia interessante Mano Eu tô um pouco triste Eu vou ser muito sincera Eu tô um pouco triste Eu pensei que eu tava chegando Perto do fim Eu jurei pra mim mesma Que eu tava perto do fim É muito legal ter a nossa própria casa Posso fazer tudo o que quiser E não ter gente reclamando comigo o tempo todo Tenho certeza que a Maru tá feliz Agora que eu fui embora Que isso Sebas Ninguém fica feliz sem você Vamos dormir, amor Vamos Você quer dormir do lado de cá? Tá bom Enfim O jogo começou agora Mano Ó passou o Papai Noel Feliz Não Legendas por TIAGO ANDERSON